Você pode me falar algumas palavras? Brasileiro Brasileiro Você é Brasileiro Você é Carioca Galera Michael Roberts É Carioca É totalmente Carioca Agora você tem que aprender algumas palavras em português Mais ou menos Bof é um cara muito bonito Ele se chama Bof Bof E as garotas são Gatinhas Gatinhas Sim, as garotas E os garotas não são garotas As garotas são chamadas Cafona Cafona Quebreche Você gostou da coleção? Sim, é muito legal Eu gosto Eu gosto É muito legal É muito legal É muito legal Muito obrigado Michael Até amanhã Um beijo Beijo Tchau 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 Tchau